Apresento pra você o pack de tudo em um para designer, ele é o único e o diferencial é que ele serve pra qualquer tipo de design, seja design gráfico, mode, animação, 3D, Photoshop, After Effects, CapCut, enfim, tudo que você precisa em seu lugar, não é tipo assim um pack específico de edição, de imagem, de Photoshop, não, é um pack tipo assim, tem tudo ali, tudo em um, é PNG, é de arquivos de qualidades absurdas, é vídeos, animações e tudo tipo assim, sem precisar de chroma key, já vem tudo sem fundo já, com a melhor qualidade possível, é tudo escolhido e isso inclui que ele funciona em qualquer plataforma, seja celular, seja computador, tablet, enfim, qualquer plataforma que você tiver, você consegue usar o pack em qualquer programa que você tiver, e diferente de muitos packs padrões de design que você vê por aí, que são criados apenas pra vender, onde o próprio design que os cria nem sequer usa o pack, esse pack que eu fiz aqui, ele foi criado pra mim e por mim, no início a proposta do pack era pra ser criado pra mim usar, pra mim ter mais produtividade e qualidade dos meus projetos, pra ficar tudo organizado e ter a maior qualidade possível na hora de criar qualquer projeto e criar o mais rápido possível, né, porque afinal de contempo é dia, então eu uso ele literalmente todos os dias na minhas artes, eu busco ser o mais organizado e ter as coisas mais práticas possível pra me usar nos meus projetos, e pensando nisso eu criei o meu próprio pack com elementos gringos profissionais que realmente faz diferença nas artes, mano, até um iniciante pode criar uma arte incrível esse pack, é intuitivo, economiza tempo e aumenta a produtividade, mano, é perfeito pra qualquer nível de experiência, sem contar que também terá atualizações constantes, sempre quando eu achar interessante colocar itens que eu achar, assim, tipo, muito interessante que dá pra usar no pack, eu vou sempre adicionando pra cada vez mais, aumentando cada vez mais o tamanho do pack, tá ligado? Então o pack, tipo assim, ele já tá muito, muito grande, só que ele vai ficar ainda maior conforme o tempo, porque eu sempre vou adicionando coisas novas, sempre tudo organizadinho e só os itens realmente úteis pra você usar na arte, assim, que seja realmente com uma qualidade muito boa, inclusive eu mesmo uso como minha principal ferramenta, sempre que eu achar mais itens interessantes pra colocar no pack, eu vou sempre colocando e então terá atualizações constantes do pack. E, velho, o mais importante, velho, aqui não tem enrolação, não tem área, não tem essas paradas de área de membros, é, grupo de WhatsApp, é, e principalmente o pack inteiro, não tem exceção de linguiça, eu literalmente escolhi item por item nesse pack, não, não itens aleatórios, tipo, com qualidade ruim que você provavelmente nem vai usar, só pra, tipo, encher o pack de itens aleatórios e aumentar os gigas do pack pra falar que, ah, o pack é gigante, não, mano, realmente, cada item ali, eu escolhi porque faz sentido, tá ligado? E é itens bons, assim, que você vai usar nas artes e que tem uma qualidade boa, e, mano, tipo, qualquer tipo de arte que você usar, vai ter itens específicos pra ela. Então, cada item escolhido foi pensável por mim e pra mim mesmo usar, velho, porque como eu expliquei, não, o pack pessoalmente era pra ser criado pra mim mesmo, uma forma de organização dos meus projetos, pra me criar, sem precisar ficar, tipo, indo no Google, pesquisando as paradas, enfim. Enfim, velho, sem enrolação, você compra o pack, não tem área de e-mail, não tem grupo, não tem nada, não sei, tipo, compra o pack, recebe o pack completo, já pode usar, velho. O intuito do pack inicial foi feito apenas pra mim usar, tá ligado? Só que eu vi potencial pra compartilhado também, velho, como o pack tá ficando gigantesco, eu falei, ó, isso aqui faz muita diferença e muda completamente a forma que eu trabalhei com o design. Durante todos esses anos, mano, esse pack, a DCM é a ferramenta principal, então eu vi potencial pra compartilhado também. Obrigado.